Mesmo sem acordo, a proposta de emenda à Constituição que estabelece o voto aberto em todas as situações deve ser votada em primeiro turno. A PEC divide o plenário. Alguns senadores vão pedir a análise em separado de emendas que mantenham o voto secreto para a apreciação de vetos presidenciais e para a aprovação de autoridades indicadas pela Presidência da República. Nós aqui referendamos a indicação da Presidência da República para membros do Supremo Tribunal Federal. Ora, os membros do Supremo Tribunal Federal são aqueles que encarregados de processar e julgar os parlamentares. É delicado você fazer o voto aberto nessas circunstâncias. Pode dar margem clínica à suspeição. Procurador-Geral da República é indicado pelo voto secreto, é referendado pelo voto secreto. E é importante que seja assim. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República é quem tem a atribuição de processar os parlamentares quando cometem crimes. Não foi dado para nós a prerrogativa de ter medo e de nos intimidarmos diante das pressões do Executivo. Por isso, não há por que subsistir em nossa democracia tantas modalidades de voto secreto. Também deve ser votada em primeiro turno a PEC do Orçamento Impositivo. A proposta determina que as emendas parlamentares ao orçamento da União sejam obrigatoriamente executadas pelo governo. Hoje, as emendas apenas autorizam os gastos. Não precisam ser cumpridas. O texto que vai a plenário surgiu de um acordo que priorizou os investimentos na área da saúde. As emendas poderão atingir um volume total de 1,2% da receita líquida da União. 7 bilhões e 200 milhões de reais em valores de hoje. Isso possibilita a cada parlamentar 12 milhões e 800 mil reais em emendas. 50% de todos os investimentos deverão ser na área da saúde. É preciso que se vote isso logo para que as mudanças que estão pactuadas entre Câmara e Senado sejam votadas rapidamente na Câmara para que se encerre esse processo e o orçamento impositivo seja uma conquista principalmente dos prefeitos que vão ter através dos parlamentares o atendimento de suas necessidades e de suas prioridades com garantia de que a emenda apresentada e aprovada no orçamento vai ser produto de liberação. A proposta também obriga o governo federal a destinar mais recursos do orçamento para a saúde. Vamos estar aprovando também na mesma PEC um relatório do senador Eduardo Braga em que nós obrigamos a União a aplicar um mínimo de 15% das suas receitas correntes líquidas com saúde. Isso vai significar até 2018 um acréscimo em valores de hoje de 26 bilhões e 600 milhões de reais a mais para a saúde.